Olá Porto de Galinhas! Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius e este é o canal Olá Porto de Galinhas onde eu dou dicas sobre Porto de Galinhas para você que está com a sua viagem marcada ou para você que pretende visitar o nosso paraíso. É o seguinte, hoje eu recebi um convite para ir jantar aqui com os meus brothers, Gideão e Felipe. Eles vão me levar aqui em um restaurante, aqui a indicação deles para vocês, para vocês conhecerem também. Vamos lá que eu já vou trombar eles aqui, deixa eu mostrar. Antes, roda a vinheta! É o seguinte, estou chegando aqui com o Filipão e o Gideão. E aí galera? Beleza? E aí? Hoje vocês vão me levar lá no... Vai lá? Vamos lá no restaurante lá. Onde que é? Bora! Primeira vez que eu vou levar o Gideão também, hein? Gideão, que eu conheço. Boa! Mas a dica para vocês é um restaurante top, que atende o hotel, mas atende o público também. Café da Manhã sensacional, R$25. Café da Manhã... Você foi lá já com a sua família, né? Você estava me contando? Dez meses já, dois meses. E é top. E outra, a Porta de Galinhas, em cada lugarzinho que você entra tem uma novidade, e vai mudando cada dia, né? É dinâmico o local aqui. E eu moro aqui há vários anos, eu acho que o Vini também já mora há vários anos aqui, e eu não conhecia, né? E eu acho que o Vini também não conhece. Não conheço. A gente vai mostrar hoje para vocês também, o Vini de Calá, o cardápio bacana, a casa da Manhã é R$25, top, completar, se eu for mandar o Vini colocar um vídeo, vamos embora. Bora, por aqui, ó. Estamos aqui, ó, no calçadão de Porto, né? Na Rua dos Navegantes. Esse é o Gideão, né, meu irmão? E aí, pessoal? Pera, conhece já, né? E aqui é o seguinte, essa é a equipe de consultores de passeios que a gente confia aqui no canal, né? Então, ô, Filipão, já dá o seu número de telefone aí. Certo, você vai deixar lá no linkzinho em algum lugar dessa tela aí ou na descrição, né? Tá, sim. Porque o número é novo, eu não decorei ainda, né, menino? Você lembra. Eu sei, DDD 81-971-20-6367. 81-971-20-6367, beleza? Show. E aqui é o seguinte, aqui já, Filipe? Aqui, chegou. Pertinho do calçadão, cara. O calçadão tá ali, ó. Porto Exclusive, né? A pousada. Ah, show de bola. É aqui, ó. Ó, o menu aqui, ó. O menu do almoço. Será que já tem o menu da janta aqui? Será que é o mesmo? Vamos lá ver, né? Tem essas outras fontes da mãe. Bora. Vai lá. Tô na expectativa também aqui, pessoal. O lugar é chique, hein? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ative as notificações pra continuar recebendo os vídeos aqui do Olá Porto de Galinhas. Beleza? Olha. Olha o nível. Pode tirar de dentro. Top. Top das galáxias. Que da hora, hein? Top. Vamos sentar onde? Você pode escolher a mesa aí. Não, escolhe você, hein? Aqui é novo também, né, Filipe? Por isso que a gente não conhecia, né? Porque esse prédio aqui inaugurou faz pouco tempo. Então o restaurante também não tinha. Vamos sentar aqui. Boa. 100 reais investido na minha vida. O que você pediu aí, Filipeão? Olha, hoje eu vou, né, infelizmente, ter que sofrer pelo pessoal do canal. Vou ter que comer um filé mignon na filé da chef, aqui, né, que tá o nome aqui, filé da chef. Vem um medalhão de filé mignon, maçalicado de provolone, com linguine aos sete queixos, né? E pedi um peticato também de sobrevesa pra dar aquele top fino, né? E você, Gideão? Já escolheu aí? Já escolhi, não sei pronunciar porque é muito sofisticado, né? Filé do vinho. Filé do vinho. Medalhão de filé mignon. Vem em redução de cabernet com risoto granada. Boa. Mais ou menos isso, pessoal. Eu agora aqui vou escolher esse risoto de salmão. Arroz arbóreo ao creme de parmesão com cubos de salmão e alcaparras. Top. Agora vou dizer o que a gente não faz com vocês, né, pessoal? O que a gente não faz pra demonstrar aí os ossos do ofício, né? A gente tem que passar por isso. Vamos embora? Vamos. Eu vou de água com gás. Por favor, não. Sujei de limão. Manda um... Sei lá, um... Paraná Antártica mesmo, um tradicional. Beleza. Boa. Sem propaganda, sem propaganda. É. Acorda pra fazer com patrocínio. Boa. Top. É isso aí. Bem sofisticado, hein, Filipão? Bem-vindo à Porta de Galinhas, tá bom? Esperando por você. Top. E aí vamos degustar agora esses pratos aqui. A apresentação está ótima. O gosto está top, hein? Vamos ver. Vamos lá. Filipe é primeiro. Obrigado a Deus por te chamar de vento. Vamos lá, pessoal. Hora da verdade, hein? Sabor, olha, é difícil não agradar. É um paladar refinado, né? Vamos lá. Top. E aí, está provado? Está funcionando na manhã braga, entrando embaixo do... Agora é a minha vez, pessoal. Vamos... Desculpa do espaguete, hein? Vamos para esse momento aqui especial, hein? Está provado? Top. E agora dá licença, pessoal, que é a minha vez de degustar. Espera aí que eu... Pedi para o cameraman me gravar aqui. Só, ó... Leve um minucinho aqui. E aí? Top. Não é top, não é isso? Ó, sobe para as galáxias. Você vai descobrir que Porto de Viales também tem gosto, tem sabor também. Beleza? Ó, aprovadíssimo, pessoal. Excelente dica aqui no... Nosso consultor Felipe. Está aprovadíssimo. Venha conhecer também, tá? Com licença, que agora eu vou degustar do meu jantar. Aqui com meus brothers. Top. Petit gâteau. Petit gâteau do Felipão aí, ó. De caju? De caju. É castanha de caju. Vamos falar real, né? É a apresentação dele. Pô, tudo de bom, né, pessoal? É visual. Qual a musiquinha de fundo, Vinícius? Não, é... O lugar é diferenciado mesmo. É um ambiente diferenciadíssimo aqui. Sem barulho, dá pra conversar com a esposa, pra memorar aula de mel. E eu vou ser bem sincero, essa dica aqui que realmente quem deu foi o Felipe. Filipão aqui, porque ele veio tomar café aqui com a família, né? Trouxe os pais aqui, né, Felipe? É, eu meio que tô indicando com o pessoal aí pra... Você veio com a esposa também ou só com os pais? Sim, também. Veio com a esposa primeiro, depois trouxe os pais pra tomar café aqui. E hoje trouxe a gente aqui e estamos levando pra você. pra gente conhecer o jantar aqui também. O ambiente aqui é diferenciadíssimo, muito bom mesmo. Agora vamos provar esse petit gâteau aí. Vamos logo. De bom. Tá, muito obrigado, viu? Vamos lá. Opa, sem derrubar o negócio. Boa, vai lá, Filipão. E aí, Gideão. E aí, Gideão, tá aprovado? Excelente, excelente. Vamos lá, pessoal. Dieta hoje, né? Segundo plano. Primeiro vocês, tá? Primeiro, dar as dicas legais. Depois o que a gente fez de dieta. Sobjetinhos. Top. Agora deixa eu tentar aqui, com a mão esquerda. Nossa, meu. O contraste da temperatura do bowl com a temperatura do sorvete. Ó. Que da hora, hein? Vocês querem provar? E aí? Top. Vamos ter que pedir mais uns cinco, né? Se você não estiver no restaurante e quiser uma sobremesa melhor até, tá muito boa, mas indicamos um delicioso sorvete na chapa. Aí do Vinicius, não posso deixar de indicar, não. Boa. Sorvete tailandês, o melhor que tem é morango com nutella, né? Esse é o meu gosto. Tem o de ninho com nutella também, mas o de morango com nutella também é o meu preferido, tá, Vinicius? Boa. E eu fico com o de paçoca com nutella, tá? É. E o de paçoca com nutella, ele andou, né? Mas aí cada um tem um gosto. Beleza? Valeu, pessoal. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ative as notificações para continuar recebendo os vídeos aqui do Laporte de Galinhas. Valeu. E aí, ative as notificações. Beleza? Obrigado.